Estamos em fevereiro e agora que eu estou desmontando a minha árvore de Natal. O meu carro estava um lixo infernal esses dias. O acúmulo de neve, lama e essas porcaria tudo do inverno tinham deixado o meu carro parecendo um pau de galinheiro. E aí eu vim a lavar aqui num local que não é tão bem perto de casa, mas eu ganhei um gift card deles porque da última vez que eles lavaram o meu carro eles quebraram uma pecinha do banco, né? E aí eu falei, porra, nunca mais volto nessa merda, xinguei pra caralho no Twitter. Aí os caras me deram um gift card e eu me acalmei. Porra, mexeram no meu retrovisor aqui, não estou vendo porra nenhuma atrás de mim. Agora vai, não, está errado ainda. Então já está na hora de lavar um pouco, porque estava uma nojeira esse carro, mano, estava uma nojeira. Aí beleza, eu venho, falo lá com o cara, escolho o tipo de limpeza que eu queria, deixo o carro lá, deixo a chave e vou aqui do lado que tem um restaurante brasileiro chamado Gaúcho. E aí eu chego lá, bato aqui no bolso de trás pra puxar a carteira. Cadê a porra da carteira, maluco? Perdi a carteira, puta que me pariu. Voltei lá no Lava Jato, que inclusive parece o Lava Jato do Breaking Bad. Vou lá na poltrona onde eu estava sentado e a carteira não estava lá. Tinha outro maluco já sentado lá, eu falei, meu senhor, por favor, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que você de repente está com a bunda em cima da minha carteira, eu devo ter deixado ela aqui. E não estava, o cara revirou a almofada ainda, não achou. Falei, não, deve ter caído no carro. Quando eu levantei do carro, a carteira caiu e beleza, não está no carro também. Aí agora eu estou indo pra casa, né, estou dirigindo sem carteira, veja você. Um criminoso, basicamente, é que eu não tenho opção, né, mano, vou andando pra casa. É bom que eu espero chegar em casa e não como porcaria na rua, de certa forma. De certa forma, vai até bom deixar a carteira em casa, supondo que eu deixei ela em casa. Como eu estou levando meu canal em inglês com mais seriedade, eu resolvi refazer meus cartões de visita. Eu fiz os cartões de uma forma meio, meio nas coxas. Eu usei um papel vagabundo num local que também não era de um local específico pra imprimir, específico? Pra imprimir cartão de visita, então eu resolvi ir num site, porra, peraí. Eu resolvi ir num site específico pra fazer cartão que eu já usei no passado e imprimi... Caralho! Nossa! Quantos eu comprei? Eu não lembro agora. Porra, eu tô rasgando tudo aqui, mano. Ai, caralho. Foda-se. Ah, caralho. Ok. Ah, moleque, agora sim. Porra, profissa de... Olha isso, mano. Profissa pra caralho, olha aí. Porra, é um papel du... Nossa, mano. Valeu a pena. Mas olha quantos eu comprei, mano. Tem duas caixas aqui, porra. Esse aqui é o meu cartão antigo. Eu fiz, como eu falei, numa loja chamada Staples, que é uma loja de... Tipo uma gráfica, é uma loja que vende produtos pra escritórios e tal, tá ligado? Papel de impressora, caneta, tinta pra impressora, impressoras... E aí eles fazem impressões, como você pode imaginar, de uma loja que vende tanta coisa pra impressão. E aí eu levei o arquivo, né, desse cartão aqui, que foi um leitor meu que eu contratei pra fazer o design. Eu acho bem bacana, inclusive. Michel. Um abraço, Michel. Só que essa impressão aqui é muito vagabundo. O papel é bem fino e é muito, tá ligado? É bem vagabundinho. Então, eu agora usei um outro serviço online e tal. E aí, olha a qualidade, olha a diferença, mano. É uma parada mais grossa, tá vendo? É um cartão... Olha aí. Ó, não dá pra dobrar. Saca? Ó, ele é um, né? Um papel... Ó a diferença. Tá vendo? Muito melhor. Talvez você esteja se perguntando, Izzy, por que fazer esses cartões de visita? Eu acho que, não sei se deu pra ver na imagem, mas esses cartões são mostrando os meus contatos nas minhas redes sociais em inglês. O meu Twitter em inglês, o meu Instagram é bilingue, basicamente, né, porque eu boto legendas em inglês. E o meu canal do YouTube em inglês. E é foda, porque eu não quero soar como se eu tivesse mal agradecido pelo meu público brasileiro. Óbvio que não. Mas é porque eu perco muitas oportunidades de trabalho com mídias sociais, de conhecer as pessoas que gostam do meu... do... 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 do produzo, de ir pra eventos de mídias sociais, porque o meu público tá a milhares de quilômetros de distância. Às vezes eu penso... Porque, assim, os primeiros vídeos que eu fiz no YouTube foram em inglês. Quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu não tinha pensado em transformar o meu YouTube numa extensão do que eu fazia no meu blog. Eu simplesmente fazia vídeos pros amigos mesmo, e eu fazia vídeos em inglês. Eu não sei se alguns de vocês já foi lá nos meus primeiros vídeos no YouTube pra ver o que eu fazia no começo, mas era vídeos em inglês. Eu não tinha... não tinha essa ideia de fazer... Não, eu tenho um blog, então eu vou fazer um canal que seja um complemento ao blog. Não era assim. Eu via o YouTube de uma forma completamente desconecta, então por isso eu comecei fazendo vídeos em inglês. E aí eu penso que se eu tivesse continuado a fazer vídeos em inglês naquela época, eu tinha um público em inglês tão grande, talvez, quanto o meu público brasileiro. E isso me daria muito mais possibilidade de trabalhar com internet. No momento eu tô limitado à internet que fala português, né? Que no caso é basicamente só o Brasil. Se eu tivesse feito vídeos, continuado a fazer vídeos em inglês lá do começo, eu estaria com um público bem maior, e por isso o meu potencial pra trabalhar com internet, trabalhar com mídias sociais, ser chamado pra eventos, fechar contratos com empresas, trabalhar com isso de forma plena, seria muito maior. Então eu me arrependo um pouco. Eu não me arrependo de ter feito conteúdo em português, porque, porra, um canal de médio porte como o meu, pequeno pra médio porte como o meu, é uma parada foda de ter. Não importa a língua, não importa quem seja o público. Mas eu deveria ter feito vídeos em inglês, eu acho que lá do começo. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu tô aqui num encontro com youtubers e pessoal do Twitch, tem uma galera aqui, tem esse pessoal aqui, tem um pessoal lá atrás. E fazia tempo que eu tava querendo me encontrar com... E é de português, assim. Ele provavelmente está falando mal sobre nós. E fazia muito tempo que eu tava pra encontrar esse pessoal, eu gosto muito de conversar com o pessoal da senda local de YouTube, com os criadores de conteúdo e tal. O pessoal fala pra caralho, fazia muito tempo que a gente conversava no Twitter, e agora finalmente a gente tá se encontrando na vida real. The fuck this thing is happening. I need to work out more shit. Tá aqui essa merda.